Fala, Tricolada! Beleza? Xander Antônio na área, mais um vídeo no canal pedindo aquele like esperto, sua inscrição, seu compartilhamento. Rapaziada, vamos para o nosso vídeo, vamos conversar aqui sobre o Fernandes Diniz. Eu falei nos vídeos anteriores, não sei qual foi, da situação do Fernandes Diniz com a seleção brasileira, a imagem dele, a preservação da imagem dele, a CBF está preocupada com esses resultados ruins, no Fluminense e que esses resultados ruins possam se transferir também para a seleção brasileira. Sabe como é que é, né? Na mídia, ele está dando umas entrevistas aí, um pouquinho estressado com os repórteres, com os setoristas do Fluminense, e essa preocupação pode, esse nervosismo e esses maus resultados podem, de alguma forma, afetar a seleção brasileira, porque o treinador da seleção brasileira está exposto. Eita, agora que a gente vai entrar no período de jogo quarta e domingo, quarta e domingo, a gente estava só jogando nos finais de semana, então vai ter jogo agora no meio de semana. E a gente não quer que isso aconteça, mas essa crise pode ficar prolongada e mais constante com jogos quarta e domingo. O Fluminense não encontrando bons resultados, o Fluminense não jogando bem. A imagem do técnico da seleção brasileira ficar negativa, né? Na mídia. Começar uma crítica com relação ao trabalho do Fernando Diniz, que já está acontecendo, por parte da mídia independente do Fluminense, e isso também acontecer na mídia em geral. Bom, o técnico da seleção brasileira não está bem. Bom, o time do técnico da seleção brasileira está tendo maus resultados. O técnico da seleção brasileira lá no Fluminense não tem alternativa tática. E aí começa, por causa dessa exposição, está todo mundo de olho no Fernando Diniz, no trabalho dele no Fluminense, e preocupado também com a seleção brasileira, para isso começar a afetar também a confederação. E na escolha que foi feita, uma grande aprovação de todos os jogadores e da mídia, e isso começar a virar e começar a se tornar em críticas. Então, pode ser que o presidente da CBF veja, nesses maus resultados do Fernando Diniz, nessa provável crise de resultados do Fluminense, se a gente, repito, a gente torce para que isso não aconteça, porque somos Fluminense. Nós queremos sucesso por parte do treinador. E isso comece a afetar a seleção brasileira, e o Edinaldo chega lá e fala, ó, cara, vamos pagar a multa recisória, vamos trazer ele aqui para a seleção brasileira, vamos preservar o treinador da seleção brasileira, e vamos tirar ele dessa exposição aí de estar jogando quarta e domingo, maus resultados, e vamos trazer para ele focar somente aqui na seleção brasileira. Isso pode, é muito acontecer, ele pode tomar essa decisão de pagar a multa recisória, e ter o Fernando Diniz exclusivamente trabalhando com a seleção brasileira, até para preservar o seu treinador, preservar a sua escolha, e dar uma tranquilidade aí para o Fernando, que está muito estressado. Mas a minha maior preocupação não é nem a CBF. Literalmente eu não estou muito preocupado com a imagem da seleção brasileira, estou preocupado com o que vem depois, se isso vier a acontecer. O que está ruim com o Fernando Diniz pode se tornar pior ainda sem o Fernando Diniz. Não que eu goste do treinador, não que eu ache ele o melhor treinador do Brasil, acho que tem muitos até treinadores portugueses aí que se dão um banho, em comparação ao trabalho que ele tem feito no Fluminense, com mais opções táticas, com alterações mais inteligentes do que ele faz. Mas é a cabeça, é a mentalidade dos nossos dirigentes, que eu falo, é Mário Bittencourt, é Angione. Mas a escolha de treinador do Angione e do Mário Bittencourt é que me preocupa bastante. A escolha de treinador por essas duas figuras, responsáveis pela escolha do mesmo, é bem exótica. Gostam do Fernando Diniz, trouxeram o Fernando Diniz, que tem uma filosofia moderna, aquele toquezinho ali entre os zagueiros, aquele posse de bola, esse negócio bem ofensivo, mas tem na gaveta, tem debaixo do pano, tem no coraçãozinho, tem uma vaguinha no coraçãozinho do Angione e do Diniz, aliás, do Mário. Há um espaço para Barroca, há um espaço para Odaí, o rei dos três volantes, adora colocar três volantes em campo. Há preferência, Odaí está desempregado, ainda tem isso. O Daí, Barroca, Zé Ricardo, um monte de, na minha opinião, desculpe quem goste, um monte de treinador mequetrefe. E outra coisa, além de ter esses treinadores aí, Anderson Moreira, essas malas aí, muitos que adoram o volante, adoram jogar reativamente, o Roger Machado, também, eles gostam de Roger Machado, Mano Menezes, esse rapaziada, o Mano Menezes está desempregado. Então, a minha preocupação é a CBF chegar e bancar, pagar a multa recisória, chamar o Fernando Diniz em definitivo para a seleção, e o Fluminense, nesse momento aí, no meio do campeonato, no andar do campeonato, pegando fogo, porque o presidente do Fluminense já disse várias, várias vezes, porque ele não gosta de treinador estrangeiro, e eu não vejo no futebol brasileiro, um treinador que possa chegar no Fluminense e mudar a situação do Fluminense. Fazer com que o Fluminense jogue, o Fluminense tenha alternativas táticas, o Fluminense tenha um futebol apresentável. Não vejo, tanto que o treinador da seleção brasileira, o escolhido para ser técnico da seleção brasileira, é justamente o técnico atual do Fluminense, que é o Fernando Diniz, é o supra-sumo, é o melhor treinador do Brasil, se for escolhido para a CBF, é o melhor. Doreval Júnior está, o que eu acho que é um baita de um treinador, que poderia também ir para a seleção brasileira, está no São Paulo, está fazendo um bom trabalho lá, na semifinal da Copa do Brasil. Ah, o Cuca, o Cuca também acha o Cuca um baita de um treinador, mas não vai conseguir emprego no Brasil tão cedo, por causa de tudo que aconteceu aí no passado dele, se ele for escolhido para ser técnico de qualquer time no Brasil, meu amigo, é insustentável, eu consegui emprego no Corinthians, não durou uma semana, tamanha a pressão da mídia. Então, você não pode contar com o Cuca, você não pode contar com o Dorival, que está empregado. Quem? Quem mais? Mas, vamos procurar na Europa, vamos procurar um treinador português, um treinador argentino, uruguai, o nosso presidente não gosta, o nosso presidente não curte. Ele gosta de um treinador em que ele possa se meter na contratação, na indicação, no ambiente ali, entre jogadores, veterano, ele não quer que chegue um treinador português, uruguai, da Argentina, e chegue, ah, não quero esse jogador veterano aqui, está muito velho, dispensa, vende, ele não quer, ele quer ter o controle ali do elenco, das contratações, dos jogadores mais velhos, experientes, se cercar de jogadores experientes para proteger até a imagem dele como presidente do clube, a imagem do treinador, sei lá. A escolha mais segura, por exemplo, o Barroca. O Barroca é amicíssimo do Anjone, amicíssimo, é muito amigo do Anjone. Então, é interessante para os dirigentes trazerem para o comando técnico do Fluminense alguém que seja amigo, alguém que seja próximo, alguém que já conheça o trabalho, que não vá modificar esse ambiente, não haja muitas trocas, muitas mudanças, o mais fácil, o mais tranquilo possível. Então, a minha preocupação com esses resultados ruins do Fluminense, em primeiro lugar, é porque eu sou Fluminense, eu quero que o Fluminense vença, eu quero que o Fluminense ganhe o Campeonato Brasileiro, eu quero que o Fluminense ganhe a NBA 2, eu quero que o Fluminense me estresse o menos possível. E a minha preocupação maior é uma crise acontecer, se expandir aí, a gente tem Argentino Július, tem Palmeiras, tem Grêmio pelo caminho, uma eliminação, Deus me livre e guarde numa taça Libertadores, a exposição do nosso treinador, as críticas, o problema com a mídia, e daqui a pouco, traz aqui para a CBF, vamos proteger o cara aqui, vamos cercar ele aqui, porque ele está sofrendo lá no Fluminense, vamos trazer ele para cá, preservar a imagem dele e preservar a imagem da seleção, daqui a pouco eles estão criticando a gente pela escolha do Fernando Diniz, e aí a gente fica sem treinador, até o final do ano, e a escolha não é a mais confiável possível, na minha opinião, eu não confio no Mário Bittencourt e no Angione para escolher o novo técnico do Fluminense, tenha certeza que a escolha não será de um treinador estrangeiro, não será de um treinador com uma bagagem muito grande, com uma personalidade muito forte, será um treinador que possa ser controlado pela diretoria, e isso que me preocupa, me preocupa muito, a escolha do próximo técnico do Fluminense, caso realmente o Fernando Diniz saia, caso os resultados fiquem ruins, a gente vê muito a torcida nas mídias sociais pedindo a cabeça do Fernando Diniz, sem pensar no que se está ruim agora, pode ficar bem pior depois, bem pior mesmo, por causa das escolhas da nossa comissão técnica, da nossa diretoria. Rapaziada, é isso aí, deixe sua opinião, comente, é importante, até o próximo vídeo, estou indo nessa. Fui!